Tô voltando pra parte 2 porque eu sem querendo apertei o botão de ligar e desligar do meu celular, aí ele saiu da câmera mas ela tá aqui em 30 minutos tive que mudar a máquina de posição porque esse cano aqui deve tá entupido ai que raiva legal que ela conta até o tempo de drenagem acho que se não me engano de enchimento também e aí 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 A válvula de amaciante, eu acho que é a válvula de amaciante, e pera lá vai já estar queimado. Tchau, gente.